Boas pessoal, aqui fala Nelson, estamos aqui para mais um vídeo de GTA V Online Estamos aqui a jogar Stunners vs Rockets V4 E nós aqui vamos convidar o amigo meu Mas vamos pôr aqui uma pausa, que é quando nós já estivemos a jogar, eu já ponho isto assim mais à vontade Até já Boas pessoal, nós já voltamos Já está a preparação Ih meu Deus, Nossa Senhora Tantos velho, tantos Like A vossa Vamos ver aqui todas as pessoas O osso está aqui connosco, é aquele que está com máscara de macaquinho Olha aí, eu sou este aqui da frente Ai que bonito, olha este aqui Sexo Bora lá jogar Vamos ver o novo que eu sou Bem também noob, não posso Ah não, começo já com Rockets Não é Stunners vs Sniper What the fuck you doing Ah caraca velho Este aqui é muito fininho Caraca velho, tanto bazuquinha Xê meu Deus Do céu Que é isso caraca Ai malandro, que eu ia matando um Podem Ah meu Deus Olha, errou Pura sorte Ih meu, já não tem no bazuquinha Oh que treta Oh que treta Cara velho, o que que eu faze ele E morreu Caraca velho Já que não tenho bazuquinha Sempre posso fazer Uh, louco Já tenho bazuca Cara velho, vai gozar com o outro Caraca velho Coelho Che vee Ei meu, que erro Parum Palenga Ah não, vai muito lá para a frente Ah aquele Bruno Calhaho foi um amigo meu Ah não cá galera, vou explodir você Meu nossa Bora lá Destruir vocês Ah treta, que eu ia me suicidando Não Vou controlando aqui, maluquinho Palen, enchei Matei, matei Eu sou o Jesus Ai, não Galera, velho Já não tenho bazuquinha Ah, não Tá aqui Ah, poça Caraca Tomando pau Xiu Espera, só me empaque Sério? Olha ali os talares Na mãozinha Bora lá, cara Bora Like, eu quero continuar Bora lá Agora é vez de eles me mandarem rocketzinho Ai, que isto vai ser bonito Ai, cara Que isto vai doer Ai, mãe de Deus Eu acho que me vou já suicidar Cara Subscrevam-se no canal Este vídeo vai ser só disto E deixem o like Nos comentários Se não é assim E bora Caraca, só em Titi Velho, só em Titi Curtem o meu boneco, ó Então, entra na porra De um carro Estava vendo Estava vendo que não Espera aí Xiu, velho Tanta bazuquinha Ah, já explodiram comigo Mãe De Deus Já, meu Que azia Xiu, já explodiram Boas Cara Olha ali o meu carro Vamos lá pôr aqui Um filtro maior Cara Tá louco Acho que os rockets Irão sempre galhar Ah não Sim Bora Errou Ah, matou o dois Oh mai E morreu Ah, que sortudo Ah, meu velho Só com outro Poxa, eles é que são bons Porque é a minha primeira vez Que eu jogo isto Bem, enquanto isso Continuando, velho Continuando Ah Padum E morreu Rodada, perdedor Like Boss Like Boss Ainda sobra um Tá bem Fosse O carro mais partito Sei lá o que E morreu E morreu E morreu Mesmo Cara Velho Somos nós Não percebo nada E aí Vamos subir Oh papeta Asamos O 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 não ta a jogar nada filha da pega depois eu digo joga GTA malega bora bora é agora que eu vou tentar matar alguém agora tenho que apanhar bazuquinha sem morrer olha ali eu sozinho like com meus guardas puru 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 filhuda pega filhuda eu acho que empurrei eu te sem querer porque ninguém comete suicidio assim cara meu tanto carro de uma vez ah moleque anda cá que eu já te destruo ah meu nega olha ta aqui um cara ta aqui um olha aqui olha roquetinho ah cara pura cagada fogo já não tenho malandros ai nossa velho nossa olha aqui este gais ai sortudo ai que sortudo tudo velho ai que sortudo vai bora lá fazer aqui um gozo bonita bonita nossa ai meu alguém ta me empurrando anda cá que eu destruo você ai nossa velho como é que eu falei uma coisa assim não não velho toma opa vai gozar com o outro mais de Deus aqui basoquinha ali é uma sai da frente sai da frente boa thank you pode ai everywhere mas mas propriamente ui ai morreu é meu ui ai morreu é meu Então vamos lá ver Mandar uma alaia Vai ver e como ele vai para Olha E morreu Surtudo Vou já mandar para aqui Porque não vai servir nada Ai meu, pura sorte Tem ainda para ir na bazuquinha E agora é suicídio Ah meu suicídio não contou Che ué É da filhuda Que lola Que lola Que lola Que lola Vai agora com os carros Desta vez eu tenho de ser bom Nossa Vamos fazer aqui um curtir no intervalo Já voltamos Boas pessoal Nós já voltamos Eu disse um curtir no intervalo Agora nós vamos aqui buscar um carrinho Assim meio louco E bora lá Fazendo aqui Olha Dois já cometeram suicídio Ai, 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 ai Nossa Ui, tanto rocket Mãe Só que Ui, Jesus Morre Ah, Mateio 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 Ele matou o meu Mateio É troca por troca É troca por troca Troca a tiro Olha aí, ó Só sobra um Fica, olha aí Mas já matei um Que eu sei Vamos lá ver este O nível 100 cortina Não, é o nível mais avançado Vê como é que ele é tão prof Dando a profissionalidade RTP Última equipa sobrevivente Ai Que louco Ele já que jogam bem Ai, não, não, não Não quer sair E morreu Ai, vale Já foste Não, não é melhor a jogar Prefiro este Like Chima, menina Agarra nisso Bora Mata já, mata já Vamos fazer aqui um curto intervalo Quando nós fazemos a segunda round Nós já voltamos Porque Estamos a precisar de uma pausa Até já Pois pessoal De que falar Nelson Nós já acabamos o round Ficamos em primeiro Bora lá Continuar Nós agora vamos começar a fazer mais intervalos Neste vídeo Por causa que já está a ficar o limite do tempo Pois vamos só fazer aqui um Quando nós começarmos Já, já voltamos Boas pessoal Nós já voltamos Já estamos aqui Ai, ai, ai Esta RPG é minha Anda cá moleque Anda cá Anda cá Padum Cara Nossa Padum Ih, coitadinho Do cara Ai, ai, ai Este já vem aí Esta bem Louco Nossa Velho Ah Porra Morri Alguém Me empurrou Vamos fazer aqui uma pausa E já voltamos Boas pessoal Daqui fala a Nelson Desculpem lá Mas eu tenho de acabar o vídeo Subscrevam-se no canal No canal Mentem nos comentários E bye